E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Weinheim Stephaner Original Helles. E aqui vamos nós, dando continuidade a essa microsérie de rótulos da Weinheim Stephaner nesse mês de setembro, em que a gente está aqui celebrando a escola alemã. E logo, logo, vamos adentrar na Oktoberfest, com rótulos do estilo Marzen, que é o estilo característico da Oktoberfest. Aqui, vamos com um clássico de Munique, a Helles. Eu já falei aqui, a Helles foi um estilo criado pela Spaten, em Munique, até então as cervejas eram escuras. E a Weinheim Stephan, que é considerada a cervejaria mais antiga do mundo em atividade, tem o seu próprio rótulo, a Weinheim Stephaner Original Helles, que nós vamos degustar hoje. É um rótulo sem muitas informações. Desde 1040, Weinheim Stephaner Original Helles, a cervejaria mais antiga do mundo. Não tem muitas informações mesmo. Aqui fala que ela segue a risca, a Heinheitsgebot, que é a lei de pureza alemã, onde somente os quatro ingredientes básicos podem ser utilizados na confecção da cerveja. Água, malte, lúpulo e levedura. 5,1% de graduação alcoólica. Sem mais delongas, vamos nos deleitar com esse clássico germânico. O aroma maltado já está subindo aqui. Uma autêntica cerveja clara, extremamente clara. É de um amarelo claro, bem claro mesmo, muito cristalina, brilhante. Espuma de formação mediana, aparentemente boa retenção. Aroma muito maltado, malte munique, casca de pão branco, cereais claros. Bem maltado, o malte munique está bem presente. É um malte muito perfumado, muito característico o aroma do malte munique. Mas a cerveja é muito bonita. O perlage aqui não está muito vigoroso, não. O perlage está meio tímido aqui. A espuma deu uma boa baixada, mas ainda tem uma boa quantidade aqui. Uma boa retenção de espuma. Saúde. A espuma tem que me perdoe, mas não tem nem como comparar. Uma das melhores relis que eu já bebi na minha vida. Sem sombra de dúvidas. Eu não sou um grande fã do estilo relis, vou ser bem sincero. Eu acho a pegada do malte munique, no geral, até um pouco enjoativa. Porque ele é um malte que, dosado da forma correta, ele agrega um sabor muito interessante. É um sabor mais aperfumado, mais adocicado, mais pronunciado desse malte. Mas eu acho que o malte munique, quando utilizado em excesso, quando utilizado da forma errada, ele toma conta da cena, ele ofusca outros elementos presentes na cerveja. É claro que a gente está falando de uma pale lager. Numa pale lager, a gente, obviamente, tem um estilo aqui que busca uma certa neutralidade, uma certa sutileza de notas sensoriais. Não é que elas não possam estar presentes, mas é porque é um estilo mais limpo. É um estilo que foca um pouco mais nessa pegada refrescante, de beber em grandes quantidades. Ela não foca tanto na complexidade de malte ou naquele pante de lúpulos. Ela é uma cerveja que busca um pouco mais um equilíbrio, um sabor um pouco menos acentuado. Vai muito por essa linha. É óbvio, claro, vamos lá. A gente está falando de Helles. Aqui o protagonista é o malte. Numa Pilsen, o protagonista é o lúpulo. Mas nada exagerado. Nada complexo demais. Nada aparecendo demais. Todo o equilíbrio nesses estilos de pale lager é muito bem-vindo. Mas o aroma está muito bom. Ela está até fresca. A gente vê uma Belgian Lace aqui. Muito gostosa. Impressionante. Crispy. Seca. Ela puxa o próximo gole. Segue a Heinheitsgebot. Arrisca. Como todos os rótulos da Weinheim Stephan. Seguem a Heinheitsgebot, que é a lei de pureza alemã. Que desde 1516 estabelece que somente água, malte, lúpulo e levedura podem integrar a fórmula de uma cerveja. E é o conceito que é utilizado como base da escola alemã até hoje. Não que algumas cervejarias subvertam essa lei e coloquem outros adjuntos. Isso acontece. Isso faz parte do processo evolutivo da cerveja. Mas de um contexto geral, a escola alemã é caracterizada pela Heinheitsgebot. Pela lei de pureza. Então é muito mais comum você encontrar as cervejas que são feitas a partir desses quatro ingredientes básicos. Do que as cervejas com adjuntos. Como é o caso da Bélgica. Para os iniciantes. Excelente porta de entrada. Vai muito no terreno conhecido. Ela é uma peioláguia. Só que ela tem mais as características do Malte Munique presente. Ela tem essa semelhança com a Spaten que foi a criadora do estilo Munique Helles. Ambas são do mesmo estilo. Obviamente, aqui as características sensoriais e o equilíbrio da receita está muito mais redondo. Aqui você tem o Lúpulo trazendo o balanço, mas é um amargor limpo, amargor neutro, sem notas sensoriais. O Malte é o grande protagonista. O Malte Munique aqui aparece muito mais do que na Spaten. Eu nunca provei a Spaten original alemã. Eu só provei a Spaten brasileira. Muita gente fala que ela foi adaptada para o gosto do brasileiro. Ou seja, provavelmente ela foi adaptada para se adequar ao grande mercado, ao mercado de massa, às gôndolas de supermercado. E isso, obviamente, reduziu muito das características sensoriais da Spaten. Se isso for verdade. Mas eu bebo da Spaten e é uma cerveja que eu curto, eu acho interessante. Mas, ao mesmo tempo, não dá para comparar. Porque aqui eu estou sentindo muito mais o Malte Munique que eu esperava ter sentido a Spaten e não senti. De qualquer forma, para os iniciantes, é uma excelente porta de entrada. Não vão se assustar com o estilo, mas vão ter uma percepção de que é possível, dentro de uma Pale Lager mais tradicional, você ter características sensoriais muito mais pronunciadas do que na cerveja de massa, na cerveja de gôndola de supermercado, na cerveja de boteco. Para os iniciados, vocês não estão bebendo apenas uma cerveja. Além de um excelente exemplar, super bem feito, com todas as características do estilo, super representante do estilo Munique Helles, aqui vocês vão encontrar também história, cultura, tradição, know-how na produção da cerveja, porque é uma cervejaria que tem quase mil anos de estrada produzindo o nosso pão líquido de todo dia. Então, vale muito a dica, porque ela tem uma boa distribuição no Brasil, nunca vi em supermercado, mas já vi em empório, em internet, então vale a pena buscar. É importada, então a gente fica um pouco refém dos valores da cotação da moeda internacional, mas não é nenhum preço abusivo. O preço dela é bem razoável, é bem acessível. Eu não me lembro quanto eu paguei nessas garrafas, mas eu me lembro que o preço realmente é bem acessível. E vou ficando por aqui agora, para degustar esse brilhante ouro líquido. E encerrar minha noite com um clássico, não só da escola alemã, mas da própria história da cerveja. Saúde! 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 Obrigado.